Sou hoje a retirada das cestas básicas para 142 mil famílias de crianças matriculadas em escolas e creches da rede municipal de ensino de BH. Acompanhe comigo. Vanessa está desempregada e sem nenhuma renda no momento. Com dois filhos em casa, ela estava mesmo precisando de ajuda. Ninguém pode sair para lugar nenhum, então o pessoal come, a despesa é muito alta, entendeu? O primeiro dia de entrega neste supermercado foi tranquilo. E segundo a secretária municipal de segurança alimentar, deve continuar assim. O motivo foi o sistema gradativo de distribuição adotado pela prefeitura. Os 142 mil responsáveis legais foram divididos em uma escala do dia 31 de março a 7 de abril. Então a gente dividiu por cada loja, conforme a capacidade de atendimento também de cada loja, para que as pessoas não sejam pegas e surpresas com um possível tumulto. Para saber onde ir buscar a cesta básica, antes é preciso realizar uma consulta. Tudo feito pela internet no site da prefeitura. Com o nome e o CPF do responsável legal pelo estudante, a plataforma vai apontar o local, dia e hora. Aí é só trazer um documento oficial com foto e pronto. A expectativa da prefeitura é atender cerca de 142 mil famílias. A primeira fase dessa ajuda deve durar oito dias. Mas quem não puder, por algum motivo, retirar o produto nesse período, não vai perder o benefício. A partir do dia 8 de abril até o dia 30 de abril, ela pode comparecer à loja, que a cesta básica também estará disponível. Ou seja, ela não perde a cesta por não ter comparecido. Se a suspensão das aulas for mantida por causa da quarentena, o benefício pode continuar no próximo mês. Boa notícia para a Apoliana. Ela é mãe solteira, sustenta sozinha os dois filhos. Apesar de trabalhar com carteira assinada, ela não podia nem pensar em abrir mão da ajuda. Ajuda muito, sim, porque a renda, só eu trabalho, só eu tenho dois filhos, adolescente e uma menor. Então, com certeza, vai fazer muita diferença no dia a dia. Gente, faz muita diferença mesmo. Toda ajuda nesse momento é muito bem-vinda. Toda ajuda. Detalhe, as pessoas estavam preocupadas em perder esse benefício, digamos assim, como bem salientou meu querido Lauro Lopes, de perder porque iria até o dia 8. Ontem à tarde, eu comecei a receber também algumas reclamações de que o site não estava suportando as abordagens. É óbvio que todo mundo, a sessão ao mesmo tempo, vai dar um pau, vai dar uma pane qualquer. Mas já no final do dia, eu fui voltando, perguntando para as pessoas, e aí, como é que está? Conseguiu fazer? Ah, Stanley, consegui sim, foi só naquela hora. Então, um pouco de calma, tem até o final do mês para poder buscar. Mas em indo buscar, evite as filas, permaneça na distância de um metro e meio de cada pessoa. São cuidados que nós temos que tomar daqui para frente. A título de informação, no primeiro dia, 100 mil famílias conseguiram fazer a consulta na prefeitura. São 142 mil, então, 100 mil pessoas no mesmo dia. Isso vai ajudar, essa atitude vai ajudar muita gente. E as prefeituras que puderem fazer isso, as organizações não governamentais, tiverem lastro, tiverem capilaridade, tiverem apoio, suporte para poder executar esse trabalho, excelente. Trabalho esse, Minas Gerais, que já vinha sendo feito por algumas prefeituras, por conta das chuvas, né? Que caíram aqui em Minas Gerais. Na minha querida Raposos, que a gente parou de falar deles. Meu povo de Raposos, um beijo para vocês. Povo de Riacima, meu povo de Ubar, sofreu tanto em Ponte Nova, terra do AMN. Enfim, é importante que nessa hora a gente tenha sempre o cuidado de receber o benefício, mas de auxiliar também as pessoas públicas na luta, na guerra contra esse vírus que está matando tantas pessoas no mundo. E olha, em tempos de isolamento social e quarentena...